Bom dia galera, beleza? Fui fazer um serviço aí na casa da senhora aí e quando cheguei lá encontrei uma coisa que me chamou a atenção eu falei pra ela pra dar um tempinho que eu ia fazer um vídeo aqui da bancada porque lá não tinha jeito de instalar aqui pra achar bem boa mostrar um detalhe pra vocês aí aquele famoso detalhe, todo dia nós aprendemos uma eu não sabia que a Eletrolux ia colocar um produto de maior qualidade na praça também, certo? Pois a lavadora dela é uma LT60 LT60 Olha o estado que tá essa placa, Zerinha 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 quer falar em perfeitos estados, né? Certo? Não é R71, não é nada Diz o trabalho de tirar só pra trazer pra vocês pra ver como é que tá Onde eu tô pegando aqui tá tudo normal, certo? Agora o que tá sucedendo, olha o que aconteceu aqui dentro A placa, o silicone tá se dissolvendo lá dentro Agora isso aqui é numa lavanderia normal Lá não tem, não é em cozinha, não é perto de aquecedor, não é perto de nada Como é que acontece isso? Tá dando pra captar, né? Dissolvendo, meu, tá chegando no circuito impresso lá Essa coisa que você tá vendo aqui é que eu coloquei num papel E grudou, o papel grudou aqui que saiu Dissolvendo também os papel Aqui tá tudo em ordem, né? Tá tudo em ordem Tudo bonitinho Agora quando se eu colocar o dedo aqui, rapaz, se eu colocar o dedo aqui que vai ficar meio pé dentro também Vou ficar tudo grudado também Colocar nesse plástico aqui É silicone, não é cola Que bagaça é isso que a Eletrolux tá colocando? Tá grudada Foi isso que eu coloquei no papel Foi isso que eu grudou Ó, grudou Rapaz Deu pra ver, né? E tá em perfeito estado Eu cheguei lá e era a interferzinha que tinha ido pro pau, certo? É... Tá fora de combate a interferzinha dela Aí eu coloquei a outra, fiz todos os testes E falei pra madame lá Ah, minha senhora, é o seguinte Tá tudo funcionando, mas deixa Agora eu não sei como é Há quanto tempo ainda vai dissolver e sair Agora é um mistério Eu nunca peguei uma situação dessa Quem pegou, comenta aí Porque é um maior barato, né? É um fragante legal Ô, Eletrolux, para com isso, deixa disso Se fosse eu que tivesse colocado Cola, une e pega Ela não faz isso, não Tá lá no portão até hoje, viu? Cola, une e pega O próprio silicone normal aí Tava no... Aí esse produto aqui bateu o record Essa... Esse silicone que eu alocaram aqui Não... Intacto, ó Se calcula direitinho É só onde não é aquela parte lá Pior que é só aqui dentro, ó Aqui dentro Fértil do encudo aí, tá Derretendo por igual, ó Na parte de cá também Tá começando Começando Ó, maior barato, né? Todo dia nós aprendemos de uma É bom, eu vou mostrar que tá funcionando Pra vocês verem que não tem Que não é pra caverna, não é nada Colocar... É Eletrolux, que tem que explicar pra gente Então já deixa essa bagaça já Sem... Sem silicone Ou se não, coloca silicone de qualidade, né? Um dos dois Ou coloca a resina já de uma vez Igual... A gente abre as tempas lá A CP também tá fazendo Ou é pau ou é pedra de uma vez Pô, ligar Vê se vai dar aqui Esse ledzinho verde Ele é chatinho É, deu Né? Prendo funcionamento Aí eu coloquei lá Tô colocando o conjuntinho aqui, né? Falei pra ela Agora vai até pifar, né? Se der pau, nós estamos louco a outra Fica O mistério pra vocês descobrir Pô, a própria... Ela não assiste o canal de ninguém, né? Pra eles dizerem que foi uma vacilada Daqueles deles Colocar lá uma... Um silicone de mal qualidade Alguma coisa assim Foi Eu falei, você quando pegava um fragante assim Eu mando pra vocês aí Porque isso é... É coisa Isso aqui, aliás Se vocês pegarem isso aqui Eu sei lá É esquisito, né? Esquisito É só naquele lugar lá Aqui, ó Tá desfio... Desfio... De... Derretendo, derretendo Tá? Valeu, fragante Um abraço Um bom final de semana Fui É desse jeito aí Cada dia nós aprende uma Valeu Tá desfio... Tá desfio... Tá desfio... Tá desfio... Tá desfio... A CIDADE NO BRASIL